Senhores usuários, boa tarde, este trem tem como destino a estação Francisco Morato, a CPTM deseja a todos uma boa viagem. Estação Palmeiras Barra Funda, acesso ao terminal rodoviário, linha 3 vermelha do metrô. E linha 8, o diamante da CPTM. Ao desembarcar, cuidado com o vão, entre o trem e a plataforma. Apoio. 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 Vamos lá. A CPTN informa. Abuso sexual. Se for vítima, avise o empregado da CPTN. Se vir algo, seja testemunha contra este delito. A CPTN informa. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estação Piquiri. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o bom pede o trem em forma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Cuidado com o pão entre o trem e a plataforma. Tchau, tchau. Tchau. A CPTM informa. Evite desconforto aos demais usuários. Ao embarcar, leve sua mochila nas mãos. Colabore. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.